Salvações para os viciados, mais um Recebidos, solta a vinheta! Nosso recebido de hoje vem do Rio de Janeiro, isso mesmo, lá do nosso amigo João Barone, da Parabellum Hobby. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais um recado lá para o João da Parabelo Instagram, Facebook Ok? Hasta la vista, baby!